Araras completa no dia 15 de agosto 160 anos de sua fundação e para celebrar a semana do município e de sua padroeira são organizadas atividades religiosas e a tradicional quermesse no Largo da Basílica. A novena que começa no dia 6, no sábado e domingo nas missas normais a procissão será no dia 15 também às 5 horas e em seguida coroação de Nossa Senhora, lógico, né? E depois quermesse e música. Nos dias 6, 7, 13, 14 e 15 quem passar pela praça poderá se deliciar com bebidas e comidas típicas. Então não vai ser uma simples quermesse, vai ser um festival gastronômico e nós temos um algo a mais, por mais que tenha só cachorro quente, lanche de pernil, pastéis e todos os itens de outras quermesses, nós temos o item principal que é muito amor. Então venham para o nosso evento que vai acontecer no dia 6 e 7, 13, 14 e 15 nossa festividade do dia 15, trazendo amor para a gente também porque nós vamos estar de braços abertos esperando vocês. Todos os dias haverá apresentações musicais como as orquestras Pé de Moleque e de Violeiros de Araras e no dia 14 shows com o cantor Rafa e a banda Fatal Queen. Obrigado. Obrigado.